Existem nascentes na Praça da Nascente. Água viva, né, ali. Muito bacana, impressiona. Os rios não desapareceram. Desapareceram da paisagem, mas eles ainda estão aí. É um espaço de suma importância para humanizar o nosso bairro. As pessoas estão precisando estar ao ar livre. A gente hoje tem um empreendimento imobiliário que está sendo implantado no lado da praça. Pode até desaparecer esses afloramentos de água que a gente tem aqui. E não só a Exito Ignora, como também a Secretaria do Verde considera que não é área de proteção permanente. Quem vai querer morar num prédio que está detonando o meio ambiente? A gente não é contra a construção de cidade. A gente mora numa cidade. A questão é como estamos construindo a nossa cidade.